Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O texto de João retoma a catequese sempre dada e sempre aprofundada da igreja, por todos nós ou para todos nós. A Eucaristia, o centro da vida cristã. A multidão, depois do milagre da multiplicação dos pães, ficou maravilhada e quiseram fazer de Jesus rei. E Jesus fugiu sozinho para a montanha. No outro dia, encontraram-se com Jesus em Cafarnaum. Rabi, como chegastes aqui? E Jesus, de maneira um tanto desiludida, lhes responde. Vós me procurais, não porque vos dei sinais, mas porque comestes pão à vontade e vos saciastes plenamente no vosso estômago. Trabalhai por um outro pão, um pão que não pereça, um pão que o Pai vos dá. Para quem dele comer, não morra, mas obtenha a vida eterna. Outra grande incompreensão. Jesus está endereçando a mente ou as mentes daqueles e daquelas para o pão que Deus haverá de dar. Mas o homem que não é do alto, o homem que não pensa as coisas do alto, o homem materialista pensa só o que é do baixo. Vós vos procurastes porque vos saciastes. Trabalhai por um outro pão, mas nós que somos do baixo, não sentimos muita falta do outro pão. E aqui, permitam-me desabafar um pouco. A igreja, nos últimos tempos, celebra missas diariamente. Claro, nem todos, ainda que quisessem, podem participar de uma missa diária. Há compromissos, há profissão, há emprego, há trabalho, há tudo. Mas e nos domingos? Não poderíamos participar de alguma Eucaristia? Ou, como diz o texto de hoje, estamos plenamente saciados com o pão de cada dia, com o pão material, que não sentimos mais falta no pão da palavra e no pão da Eucaristia de Jesus? Podemos fazer nós um exame de consciência pessoal e sério? Por que eu não participo mais e melhor da Eucaristia, ao menos das Eucaristias dominicais? Não sinto falta neste pão. Significa que não sinto mais falta de Deus em Cristo, porque Deus se dá a nós em Cristo. E se dá a nós em Cristo, de maneira especialíssima neste mundo, através da manducação deste pão Eucaristico, do qual muitos lamentavelmente se afastam. Um momento de reflexão e de resposta para este problema.